As cidades antigamente que eram moradas tinham a torre de vigia. Os soldados não podiam dormir. Tinha que vigiar quem entrava e quem saía na cidade. A minha vida e a sua vida tem que ser assim. O Espírito de Deus é de vigia a minha vida e a tua vida 24 horas por dia, 365 dias do ano. Deus não dorme. O Espírito Santo também não. Jesus também não. A Bíblia diz que Ele não dorme e não tosquenejar. Dormir é quando você entra debaixo da coberta. Tosquenejar, você às vezes está em pé e vê aquele sonho e você faz assim. Mira para frente, para trás. Isso é tosquenejar. Cuxilá, você está sentado. Isso é coxilá. Deus não dorme, nem coxilá, nem tosquenejar. Glória a Deus. Entra ano, sai ano. Entra dia, sai dia. Entra século, sai século. Entra tempestade, sai tempestade. Outra coisa, deixa eu te avisar. A tempestade que acontece, que seja ela física ou espiritual, é permitida por Deus. Deus vai lá e permitiu a tempestade. Vai lá. Sacode a terra. A terra tem que obedecer porque a terra ouve a glória do Senhor e do seu Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo, ou seja, o jumento conhece a manjedoura, o boi conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo, diz Isaías, não conhece a voz do seu Deus. Deus está falando com você, despertando você pela madrugada para você buscar a presença do Senhor. E você está fazendo um insurdo. Está escrito na palavra do Senhor, Jó, dizendo na sua palavra, que Deus de noite dá o sonho aos homens. Entra. É Deus que dá o sonho? É. Quando Ele quer tirar, Ele tem o sonho e Ele tira. Ou, ó, bendito seja o nome do Senhor. Ele dá o sonho aos homens. Dá o sonho que é para te avisar do perigo. Porque te avisando do perigo, tu pode se acordar e não passar pela espalha. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo de número 33, versículo 14, 15, 16 e 17. Abre a tua Bíblia, eu vou casar e leirá. Glória a Deus. Aí tu vai entender que Deus está falando no livro da encordadora pela madrugada para tu buscar a presença do Senhor. Aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vai ler o versículo aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando comigo e comigo. Glória a Deus. Desperta tu que dormes. Levanta-te em diante dos mortos. Cristo tinha clareza. E falou essa palavra. Foi Paulo. A igreja tinha feitos. Isso aí é o sessenta e primeiro. Levanta-te e respondesse. Porque já vem nascido. A luz do Senhor para sempre renasceu. Sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Me dê o nome do Senhor. É tempo de despertamento. Aleluia. A igreja morta, ela vai descer. Ou a igreja fria, ela desce. A igreja morna, ela fica. E a igreja grita, ela sobe. Glória a Deus. Não abri e pisca de olho. Glória a Deus. Quando você menos espera, o negócio já aconteceu. Jesus que é um povo destímido. E se surge um povo forte, que é vestido de poder, que não teme nem a morte, a quem ele quer descer. Espera aí. E por que tu tá com medo? Ai, eu tô com medo. Tem gente que tem medo até da sombra. Ele vai passando, se assusta com a sombra. Eu tô com medo da sombra. Essa estrada aqui vai pra onde? Vocês sabem qual é o bicho que tem duas e com uma dele casa. Ele fica com três? Será que tem alguém? Ah, já era tempo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.